Bom dia pessoal, meu nome é Anselmo, tenho 54 anos, sou morador aqui da Vila Nair e faço parte também do plano de bairro do Jardim da Pena no qual a gente participou no projeto do Galpão ZL chamado Hackathon e nesse projeto nós temos como tema Circuito de Memória a ideia desse Circuito de Memória é resgatar o contexto histórico e também a história que nós estamos criando e passando no presente que nós vamos entregar isso para o futuro e é necessário construir essa história que cada um de nós como morador temos de passagem aqui e boas lembranças entendendo que essas lembranças também teve muitas transformações e períodos que nós passamos também de crise como nós estamos hoje no presente superando essas dificuldades qual a participação do bairro, da comunidade para nós qual a relação que nós temos que a gente possa dizer assim poxa, existe um lugar que a gente conhece que as pessoas estão realmente nos trazendo apoio e nos fortalecendo nessa relação solidária um com o outro e esse é o presente que nós sabemos que estamos vivendo e que existe de fato essa solidariedade mediante essa crise lembra de alguma outra crise? uma crise que realmente o próprio local teve envolto dele uma insegurança muito maior no qual transitar era algo que realmente nos causava um pouco mais de insegurança se houve esse período, a gente sabe que passou por ele e outros períodos de crise econômica no qual tivemos outro tipo de apoio o vizinho nos ajudando aquela participação de quem leva uma xícara de açúcar para o outro sabe essa questão da relação de aproximação, de amizade e de carinho, de afeto isso tudo que faz a diferença na nossa história a gente cria esse amor, essa identidade com o território a gente porque nós moradores a gente, nós famílias nós que convivemos nesse espaço então esse termo que eu uso no plural nós, a gente, a gente, eu sempre falo a gente porque não sou eu apenas um único morador não moro num lugar isolado lá na Antártida lá onde tem só neve não, eu vivo numa comunidade onde existem muitas pessoas muitas diferenças e a gente precisa se relacionar muito bem com essas pessoas para viver bem preciso fazer amizades preciso ter amigos preciso ter uma boa relação de vida para que esse espaço mesmo que os olhares sejam olhares discriminados olhares preconceituosos porque nós temos uma visão mais humilde mais simples mas o que nós sabemos como ser humano o que mais preserva o que tem mais valor é justamente o caráter a relação de amigo é a confiança no próximo é entender que aonde eu moro eu posso sentir seguro sentir que minha família está bem segura porque eu tenho olhares do vizinho olhando por mim cuidando de mim então eu posso acreditar nisso nessa relação essa relação não se perde porque quando você tem essa convivência cada um cuida do outro porque é isso que o ser humano precisa dessa relação de aproximação um com o outro confiança eu acredito que nesse processo que nós estamos passando hoje de transformação é justamente para nos fortalecer nesse crescimento e nessa ideia de acreditar mais no próximo ser mais solidário com o próximo o mundo que a gente vive hoje com essa tecnologia ele nos distancia muito um do outro então é importante essa reflexão é importante então que a gente faça esse levantamento sobre as questões históricas de cada um e quem puder entre em contato comigo no meu whatsapp está aí 957331993 e diga para nós que você quer participar desse circuito de memória e que você quer contar como orador aqui um pouco da sua história da sua vivência da sua relação com a comunidade e o que você viu de bom e o que você viu de ruim e o que você pode acreditar que possamos juntos é melhorar esse nosso território é justamente nesse fortalecimento nessa relação de aproximação de querer o bem ao próximo é o que faz toda a diferença a gente cria essa união a gente se fortalece e a gente se compadece com as dores e a gente se alegra também com a felicidade do próximo então eu peço para vocês que nesse momento de crise que nós possamos refletir muito nessas mudanças que o nosso comportamento em relação ao próximo o nosso cuidado em relação ao próximo que nós nos atentemos porque isso se propaga esse vírus se propaga muito rápido e de forma que a gente não sabe onde ele pode estar então não desafie o inimigo né se previna vamos nos prevenir né não vamos ser audaciosos né ao querer enfrentar o inimigo que é oculto o inimigo que a gente não sabe como ele pode nos atingir então né se cuidem né usem máscara né e passem álcool gel na mão lavem sempre a mão sempre sempre né que possível isso não é nenhuma neurose é simplesmente uma prevenção né do inimigo que a gente não pode aí tá desafiando é como se nós fôssemos o super herói não nós somos agora uma união de respeito e de se compadecer com aqueles que estão nesse momento passando por a situação nos hospitais no leito dos hospitais né que só quem realmente é passa por isso sabe quanto nesse momento é difícil então eu agradeço demais a Deus é por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando e falando nessa manhã sobre esse circuito de memória sobre o Hackathon sobre essa relação que nós precisamos nos fortalecer como vizinho né como amigo e que eu acho que isso vai fazer muita diferença nesse momento de crise então conte você a sua história morador aqui do bairro da Vila Naí do Jardim da Pena né da Vila Gabi e você também que for da Vila Nova União quiser participar contando a sua história também é muito importante pra nós também ouvir vocês tá bom um beijo no coração se cuida cuida do seu coração cuida das suas emoções né procura aí meios de assistir um filme fazer um exercício em casa mesmo que seja pequeno espaço crie recrie né faça aí arte tricô né faça crie e recrie nesse momento que tanto a gente precisa agora né desse melhorar esse bem estar que nos carece nessa relação de aproximação com o outro mas isso tudo é pra mudança isso tudo é pra melhor eu acredito que a gente vai voltar assim que Deus permitir né pra um ser muito melhor e mais confiante respeitando o próximo eu acredito que esse momento de dor de sofrimento que nós estamos passando eu tenho muita esperança que vai ser pro mundo melhor Deus abençoe a todos e até lá todo mundo então vamos lá vamos lá